2024, eu tava pensando de que maneira eu poderia ajudar ainda mais vocês no vestibular. Foi que eu pensei, se toda quinta-feira, às 10 horas, eu postar uma dica pro Enem, mas não é qualquer dica, é aquela dica que vai na ferida, é aquilo que cai realmente. E logo depois, eu disponibilizar o material em PDF, no exercício pra você, com foco no Enem. Só que ainda vou além disso. Eu vou liberar uma comunidade gratuita pra vocês. Então, galera, eu vou deixar num link aqui, ou num card aqui, para vocês, tá? Uma comunidade gratuita. Primeiro, você vai direto pra questão, e lá você vai fazer um pequeno cadastro. Lá você vai poder interagir com outros alunos, tá muito legal. Eu criei alguns tópicos lá na comunidade. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é o quê? Curta esse vídeo, espalha o máximo pra... Ajude o canal, curta tudo que você puder. Então, comenta, participa da comunidade, manda no grupo dos amigos. Então, ajuda o canal. É a única coisa que eu vou te pedir, e toda quinta-feira, às 10 horas, eu vou estar aqui. E eu conto com a presença de vocês, deixando aquele like. Boa dica pra vocês. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, hoje a nossa dica vai ser sobre o sistema digestório no Enem. E eu vou te mostrar logo o que mais cai em prova. Primeiro, deixa eu sair da frente, pra quem gosta de bater aquele velho print maroto. Olha, a nossa primeira dica, galera, é sobre digestão química. Então, assim, uma das coisas que mais cai em prova é a digestão. Ah, Kennedy, pode cair a anatomia do sistema digestório. Pode cair... Tem muita coisa esse sistema digestório. Mas eu tô indo já na ferida, tá? Já tô indo aqui pra te ajudar. O objetivo são dicas curtas pra você pegar e logo depois baixar o PDF no link aqui embaixo na comunidade, que toda semana eu vou estar deixando pra vocês, tá? Quando a gente fala de digestão química, basicamente o que cai, olha, são três compostos orgânicos, que é quem? Carboidrato, grande exemplo de prova, é o amido, tá, galera? Amido. Proteínas, lembrando que amido, carboidrato, a gente vai encontrar em quê? Em pães, massas, em gerais, quando cai em prova, macarrão, tá? Beleza? Proteína, você vai encontrar em carnes, você vai encontrar no ovo, você vai encontrar no leite. E lipídio, basicamente, são os óleos e as gorduras. Você vai comer um sanduíche, o que basicamente o sanduíche ele tem? Ele tem pão, então o pão basicamente é formado por amido. Nesse sanduíche também tem uma proteína, bora colocar lá um pedaço de carne e tudo mais, então tem uma proteína. E vamos imaginar que tem também um molho, e esse molho é um molho gorduroso, seria o quê? O lipídio. O amido, no caso, o pão, a digestão química dele vai começar aonde, galera? Na tua boca. Você tem enzimas na tua boca que fazem a digestão do amido, tá? E essas enzimas vão atuar em pH neutro. Pra quem não lembra, o pH, ele vai, como, o Kenneth já anota aí, galera, vai de 0 a 14. Em torno de 7 é neutro. Abaixo de 7 é o quê? É ácido. Então, pH 6, pH 5 é ácido. Acima de 7, pH 8, pH 9, pH 10 é básico, tá, galera? Então, o pH na nossa boca é em torno da neutralidade, onde começa a digestão de carboidrato. Tem várias enzimas lá. Intestino delgado é onde termina. Ah, passa pelo estômago? Passa. Mas não tem digestão de carboidrato quimicamente lá, não. O que é ID? Intestino delgado, não grosso, tá, galera? Lá no duodenum. Duodenum faz parte do intestino delgado. pH básico, tá? Essas partes de pH é o que mais cai no Enem, tá, galera? Comer proteína, eu já vou logo colocar aqui pra vocês. Quem é que mais cai desses todos aqui? É a proteína, tá? E quando a gente fala de proteína, começa a digestão no estômago. Em pH ácido, galera. Estômago, suco gástrico, eu tenho lá no estômago. E termina no intestino delgado com pH básico, beleza? Lipídios é principalmente em maior quantidade, tá escrito aqui, no intestino delgado. Delgado. Delgado em pH básico. Eu espero que eu tenha ajudado nesse vídeo, são dicas curtas, tá? Dá vontade até de falar mais, mas a gente vai ficando por aqui. Não esquece agora de ir lá na comunidade e participar, claro, você vai se cadastrar, participar da nossa comunidade e baixar o PDF que eu deixei pra vocês. Um beijinho.